é x1 o tropa em tá ali já colocando, vou esperar ele dar bobeira comigo que eu vou pegar ele bengalô da pérola, participando de mais um x1 aqui, hoje estou jogando contra o buguzinho, ele estava esperando ali, só que eu não peguei gelo cara, não quero meter os caras não hein, a idade aqui de casa está me atrapalhando pra caramba, eu não vou deixar ele me ver não, ele está ali ó, ele nem me viu, eu só vou dar uma rajada nele de novo eu Tchau, tchau. Ele tá de águia do deserto. Ele tá doido pra me acertar o capa, mas não acertar não. Deixa ele meter as caras, véi. Se eu tivesse com aquela inventania, com certeza eu ia ter acertado um capa nele aí. Que eu troquei, eu coloquei o... O Joseph. Nossa, que capão, moleque. Foda, véi. Vou sair daqui. A mentalidade tá me atrapalhando. Eu não tava de frente da janela, né? A janela tá nas minhas costas aqui. E aí fica complicado. Vou pegar logo o gelo, capacete. Fiquei sem colete de novo, mano. Aí é complicado, mano. Vamos lá, meter a... A movimentação, make sure. Vamos que vamos, topa. Não posso perder esse x1 não, hein? Senão o moleque vai tirar um sarro do caramba. Ele já me deu um capão ali já. Eu tô sem colete de novo. Vamos ver se ele mete as caras. O duro é se ele aparecer aqui, ó. Quando ele chama o baixizão, assim, é porque ele treinou bastante, ó. Tá desafiando todo mundo. E eu não vou dar bobeira pra ele, não. O louco, meu parceiro. Você tá doido, cara. Que desgrama é essa, mano? Ah, não, velho. Ah, não, mano. O cara tá me amassando, velho. Dá não, hein? Pera aí. Nossa, o cara já me deu dois capão aqui, velho. Não fiz nada por enquanto nessa partida, hein? Eu nunca mais joguei x1. Joga no gelo. Joga no gelo. Joga no gelo. Oh, por favor. Opa! Tem um capinha de longe, hein? Confundiram aqui que o moleque tá virado uma porra Olha lá, fazendo um emboote, ó Vou deixar ele, vou dar só uma nele, velho Eu tenho que confundir um moleque, que o moleque joga demais, cara Você tá doido Tá ali, já peguei a visão dele Até que enfim eu lhe peguei, cara Vou mexer com sua paciência, velho Você vai ver E agora eu tô com a rambão, hein? Tô com a rambão Tem gelo à vontade aqui, vou pegar um cogumelozinho Bem galo da pelão É isso aí, cara Até que eu fiz um pontozinho aí Eu vou pra cima Tô sem treinar, mas não dá nada, não É só confundir, mexer com a paciência dele Só não pode abrir a guarda Que o moleque é capudo pra caramba, hein? Eu vou pegar um쿵 Eu vou pegar um lenço Por quê? Per Gosiran willen Pergunta 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 Ele já tá aqui, tropa Ele tá me procurando Atenção, toma conta, hein, tropa Aqui é X1, cara Não pode perder esse X1, não Porque se não, a galera vai tirar sarro, hein Bota um gelinho aqui pra enganar ele Eu acho que ele tá atrás dessa torre aí, tropa Quer ver? Eu tenho que enrolar ele, velho De todas as formas possíveis Porque senão ele vai Vai abrir vantagem Olha ele lá onde tá Não, cara Prendi aí, galera Mas dei dois capão nele ali, cara, não morreu, mano Fiz errado Era pra mim, era pra mim ter ficado embaixo Mas foi porque Eu não sei, na verdade Eu não sei nem porquê, né Ele não caiu com esses dois capos que eu dei nele aí Você tá doido, cara Tirou a minha Tiraram a minha Eu não posso ficar sem colete Eu vou pra cima, tropa Eu vou pra cima Que não dá pra ficar perdendo Nossa, eu peguei um Peguei granada sem querer aqui Não dá pra ficar também Jogando Na retada Na defesa o tempo todo não, né, velho Tem que partir pra cima, mano Ele tá lá em cima, eu acho Ixi, ele já tá aqui, ó O louco que é isso, velho Ah, não, mano Esse cara tá com, com Com, sei lá Com alguma coisa aí Colocou alguma coisa aí Num boneco Que não é possível, não 4x1, velho Você tá doido, mano Pegando Pegando colete 3 aqui Que tá demais o moleque, velho Ô, louco, meu Pegar uma águia do deserto Vou ver se faz alguma coisa Porque Tá feio o negócio, hein Mexer com paciência tua Agora de novo Ô, louco, velho Não tô acreditando não, mano Eu não tô acreditando não É o gato Tá vendo isso aí É o gato É o gato Nobru O cara só tá dando um tiro, velho Eu tô estrefando, velho É estrefando o que fala mesmo, né Sei lá como é que fala Só sei que eu tô fazendo um negócio aqui Que Eu tô me mexendo E não tá Tô louco É só meter as caras Ele já Ele já broca, já, velho O louco Que é isso, mano Mostra pra galera do grupo aí Que não é possível, não O cara tá com Tá de hack Ó Metei as caras assim, ó Ó Que é isso, cara também, velho Tá segurando? Ô louco, meu parceiro O homem não dá nem Não dá nem chance Da gente colocar gelo, velho Caramba, velho Ô louco Vai ser triste Eu postar esse vídeo aí Mas vai ser o jeito Pra galera ver Que o homem tá demais, velho Você tá doido O homem tá demais, tropa Caramba, velho Não tá normal, não, velho Na moral O homem meteu as caras Não vai não, Thales Não vai não, James Porque senão É daquele jeito O homem treinou, treinou Só pra Pega a gente de jeito aí Né? Se eu consigo acertar Pelo menos O homem tem ele aqui, velho O homem tem ele aqui Cê tá doido, cara Cê tá doido, cara Pode ser O homem tem ele aqui O homem tem ele aqui O homem tem ele aqui O homem tem todo Só pra tá nela O homem tem ele aqui E aí E aí E aí E aí O louco, não tem como não, troca Não tem não, não tem como não, troca